O projeto instrumental clássico no estado de São Paulo fez uma belíssima apresentação com o quarteto de cordas no Cine Barretos. Os músicos são requisitados e já trabalharam juntos em diversas ocasiões, passando pelas mais importantes salas de concertos do país. O produtor e também instrumentista falou sobre este projeto. Foi uma iniciativa do secretário da Cultura do estado de São Paulo, Marcelo Matos Araújo, que queria justamente levar mais cultura para o interior do estado de São Paulo, porque existe um fenômeno seguinte, os grandes espetáculos estão concentrados no eixo Rio-São Paulo e o interior do estado de São Paulo é de altíssimo nível cultural. E é pouco suprido, tem poucas oportunidades. Por que eu acho que é de altíssimo nível cultural? Porque quando a gente vai tocar, enche, lota, o pessoal muito carinhoso, recebe a gente da maneira melhor possível. Então, estão sedentes de cultura. Então, foi uma iniciativa da Secretaria de Cultura do estado de São Paulo para levar mais cultura a todos esses centros importantes do interior do estado de São Paulo. E a população de Barretos compareceu ao concerto, que teve um repertório diferenciado. Nós vamos tocar, então, primeiro uma obra de Schubert, depois uma grande obra de Beethoven, uma obra-prima, uma obra maravilhosa, uma obra de grande profundidade espiritual, e depois um quarteto de Villa-Lobos, que é bem contrastante em relação ao de Beethoven, porque ele é totalmente baseado no folclore brasileiro. Então, eu acho que esse repertório foi escolhido de maneira a que ele agrade os melômanos, aquele cara entendido, um entendedor realmente, mas também uma pessoa que nunca foi um concerto na vida. Esse é o nosso objetivo e eu acho que foi composto o repertório dessa forma. Este quarteto de cordas levará 20 concertos para o interior do estado de São Paulo. Em Barretos, a população colaborou doando um quilo de alimento não perecível em troca do ingresso, conseguindo arrecadar mais de 500 quilos de alimentos. A presidente do Fundo Social estava presente no concerto e contou como são distribuídos alimentos para as entidades. Nós fizemos parceria com muitas entidades da cidade, que tem, algumas tem necessidades específicas de leite ou de arroz, e a gente sempre tem contato toda semana com elas. Então, esses alimentos vão ser destinados para atender as necessidades das entidades da cidade, para estar ajudando as pessoas assistidas por essas entidades. A professora de teatro, Cláudia Ávila, ficou deslumbrada com este concerto. Gente, eu fiquei maravilhada, o espetáculo maravilhoso, gente, Beethoven, tantas músicas lindas, eruditas, e são músicas que eu uso também no meu curso de teatro, para fazer relaxamento, criação de personagem. E acho que Barretos não pode nunca perder essa oportunidade, porque está tendo a oportunidade de conhecer diversas linguagens da arte nossa, da toda arte. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?